Tô tentando não olhar pra... É sério? Osso, vai trabalhar, que eu não vou te dar, mas não sentar algum lado. É sério, mãe? Vai dar, não. Mas tem uma traquinha. Agora não quer ver a traquinha? Então é assim mesmo. Que a gente vai até o próprio bicho. Aí ele... Aí o menino tava com... Tipo, passei tarde com... Com um saquinho lá. Saquinho de quê? Com gracinha, vai! A gente tá pensando que fosse a cadeia que eu não vou visitar, não. Não vou, não. Não, mãe, é sério. Não vou, não. O próprio bicho é lá. Não é sério. Tá pronto pra tudo isso. Não vou, não. Não, mãe, é sério. Aí ele falou... Eu podia chamar... O conceito dela aqui e levar vocês. Por que você não chamou? Podia estar chamando, né? Boa, você aí tava com a... Um saquinho lá. Eu acho que não sei se era... Eu sei que você ia amar como um. Quem? Que menino, Danilo? Hã? Que menino? Como é que ele ia 20 anos? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.